A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aproveitando a pressão no mar de uma torta para chego, fazias um peda-pato de esquenta. O único que... Era uma graça, Jó, era uma graça. Vamos aí, Jó. Vamos lá. A Jó ainda está a rir. Eu adoro esse vídeo. Ó, Maria Jó Ábrea, tu ganhaste na ficção o Euromilhões esta semana. O que é que tu fazias se ganhasses efetivamente o Euromilhões? Opa! Pronto, ia viajar muito e comprava casas para os filhos, para a família e depois ia fazer doações para as pessoas mais necessitadas, mais fragilizadas. Espanhadamente crianças, os homorados, os homorados, sim. Eu vou longe, longe de ti. Eram tantas ausências e tu tão longe, e tu tão dentro de mim. E sem saber, estava voada a tua terra. Sim, a terra dormeu, o sol raiou, a vida para mim começou. Senti o teu coração, a terra dormeu, e o chão a estrela. Música 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 Música